O dia que eu tiver um filho eu quero que ele seja igual a você Meu irmão novinho, venha pra roda e faça o RAP Tá ligado o vagabundo, em cima do beat eu chego já desenvolvendo Porque na minha favela eu vejo várias crianças até se perdendo Entrando pro crime, não rimando no grime Hoje eu tô na minha city, só fazendo freestyle É Jorge Pitbull, e não hot vibe Aprenda com a vida, o erro é apenas um detalhe Mano, se quisesse uma patrinha de dança ou até deixa eu vou rimando Porque eu me abandono, só que agora eu vou rimando e eu vou mandando Vou acabando com qualquer um, pode vir ou só, só mais um Acabando com esses caras, o que é todo eles é comum Eu não sei o que rimar, mas agora eu vou mandar acabando nesse beat Mandando ou não dropei, mas do mesmo jeito eu vou rimar Eu tô sem ideia e tem já pode Mas o ideal você pode vir, não desmereça ninguém É por isso que eu aprendi e hoje em dia, sabe, eu mando bem Fala que o seu pai te abandonou, tá ligado, sabe, sem heresia O meu pai também me abandonou e o RAP que foi minha família Por isso eu cheguei aqui nessa roda, pra ver se os caras me acordam E eu vou mandando agora e tomando Ei, dropando no beat ou não, eu vou rimando meu irmão Sabe que agora eu vou mandando do mesmo jeito no chão Ei, vou rimando pra todo mundo ouvir Sabe que agora eu vou mandando e eu quero ver vocês aqui Eu também quero te ver aqui, no futuro fazendo até um free Tá ligado que tudo que eu faço é pura improvisação Você é referência pra mim e pra mim você também é uma inspiração Valeu meu mano, eu também me inspiro em ti Eu quero vencer essa roda cultural aqui Mas eu vou mandando pra ver se ele me escuta E meus mano, quem é os bom, meu tio? Sabe que o seu verso é comum, você diz que quer ganhar É mérito de qualquer um que bota a cara, tá ligado o vagabundo Dessa forma que eu vou falar, eu também quero ganhar Mas o que eu mais quero é me eternizar Ei, mandando pistade, sabe que agora eu vou mandando agora Essa é minha rima, pra qualquer um que rimar, tá vendo agora Então meu mano, eu deixo de vocês E aqui eu vou ser os português, vocês vão perder e eu não tente Meu mano, eu sou o mais bravo do ano Barulho pro primeiro round, família Barulho pra quem achou que foi um fumacinha, família Repetindo e confirmando, coerência, hein Sete, família Barulho pra quem achou que foi um fumacinha, família É isso, sete, primeiro round, tudo que vai Barulho pra quem achou que foi um fumacinha Tudo que vai Barulho pra quem achou que foi um fumacinha Vamos ver esse beat aqui Vamos ver como é que se me... Vou destravar, hein Vou destravar, hein Se eu tivesse que ser o fuzil mirico, eu seria o fauro Mas a mena bati de mão e a mena bati de pé E lugar de mulher É onde elas quiserem Mas a mena bati de mão e a mena bati de pé E lugar de hormônio É onde elas quiserem Isso aí do meu Continuando Ei, vou continuar rimando Esse é a rimada do mano Eu tô sem ideia, mas eu vou rimando Pode, qualquer um Você já é comum Jogarão de som Vamos, pode rimar Rimar de três, dois, um Eu sou inspiração pra ti Isso que tu disse, a verdade é não e crua Depois que você rimou aqui Você é inspiração pros menores da tua rua Eu sei que eles vão se inspirar em você Sabe que isso é marola Sei que agora o seu sonho é virar MC E não apenas jogar bola Eu sei que isso é o puro amor Isso é o puro sentimento Mas eu eternizo cada infância Aprenda valores a cada momento Sei que todos nós somos espelho Com certeza às vezes é sem nexo E todos nós somos espelhos Mas muito na pista só passa o reflexo Além do eu querer pra MC Eu quero subir na vida Pra tentar ajudar minha mãe Pra ver se ela consegue comprar uma casa E agora eu vou mandando E eu vou me inspirando Essa é a minha rima Eu vou ser o melhor do ano Muitas vezes eu fui desabrigado Muitas vezes eu não tive casa Muitas vezes me chamaram de um passarinho Tentaram até cortar minhas asas Mas mesmo assim eu vudei do ninho Tá ligado vagabundo e tome a campanha Eu voei do meu ninho Mas voltei pra sempre ajudar minha mãe Continuou, continuou Ei Sabe que eu vou me inspirando Eles não conseguiram cortar essa idade Porque você saiu voando Você não vai deixar eles te humilhar Então continua amando Que na vida tu vai ganhar Todos iremos ganhar Continuou, 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 continuou Solta Solta logo Não deixaram eu voar Aprendi com a rua Essa foi minha escola Muitos manos Não sou passarinho Mas tão dentro da gaiola Tá ligado o que eu falo Tranquilão, esse que é o Fri O pássaro canta Não canta não Ele lamenta E eu só canto lili Ei Tem vários cara que tá dentro da gaiola Mas eu não vou entrar Porque eu quero rimar E eu vou chegar na marola Pode vir qualquer um Porque mano eu vou rimando pra ganhar Só que hoje eu quero ganhar De qualquer um Pra ver se no final eu vou chegar Todos queremos ganhar Tá ligado esse que é o proceder O primeiro passo pra você evoluir É aprender a perder Tá ligado assim que te evolui Com certeza essa que é a esperança Quem dera eu tivesse um exemplo na minha infância Bate palma aí família Com todo o respeito senhor Horácio Aí queria que você chegasse mais perto Que quem estivesse acompanhando a batalha Tá ligado Pra também até distanciar Também de quem tá na resenha Faça o meu respeito também De quem tá na resenha Ninguém tá atrapalhando O bagulho tá dando na moral Certo Cezar Quer começar? Já é? Pode começar Barulho pra quem achou Que foi fumacinha família Barulho pra quem achou Que foi melhor a gima de novo ano Sete família Bom Sete para a próxima fase Muitas palmas para a fumacinha Sete neurose Aí Sete neurose Da onde mesmo? Da rua onde? Da rua 1 Da rua 1 Vem fumacinha Representa o freestyle Junto com a Isabela Vagaboto Segue o baile E da Rocinha CBD Tem maior orgulho Por meu mano Fumacinha Por favor Faça barulho